Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Gatinhos indefesos. Ah, prefeito Grafton, excelência. O senhor devia criar uma lei contra aqueles que maltratam os gatinhos. Ah, sim, boa ideia, hein? Essa será a minha nova lei. Punir as pessoas que maltratam gatinhos indefesos. Gatinhos? Ah, prefeito, o senhor é maravilhoso. É, eu acho que eu vou ganhar uma graninha pra essa história, hein? Seu sanduíche, Garfield, não esqueça do nosso trato. Eu faço o sanduíche e você joga o lixo fora. Outro sanduíche misterioso feito pelo John. O único cara do mundo que coloca maionese junto com o molho de salada. Calma, calma. Eu chamei todos vocês aqui para anunciar uma nova lei que eu criei. Sim, sim, é uma lei que obriga as pessoas a serem mais gentis com os gatinhos. Gatinhos! Aquele que não for legal com gatinhos vai ter que pagar uma multa. Gostei dessa lei. Não é? E para cobrar essa multa, eu nomeei secretário municipal, o cientista maluco, Dr. Bonkers. Sim, eu desenvolvi uma nova invenção para ajudar a distribuir as multas. O distribuidor biônico de multas. São robôs programados para detectar pessoas que estão fazendo mal aos gatinhos. Eles identificam essas pessoas e multam no mesmo instante. Eu vou ganhar uma fortuna, quer dizer, a cidade vai arrecadar muito com as multas. E o que é melhor, todos vão tratar bem os gatinhos. Sim. Gatinhos! Muito bonito, Garfield. Acontece que você ainda não jogou o lixo fora. Eu não faço mais esse tipo de serviço. Garfield, volte já aqui e jogue o lixo fora ou vai se ver comigo. Você está mandando um gato trabalhar 25 dólares de multa. Garfield! Isso vai ser muito legal. Fome? Muita fome! Tadinho! Você está com fome? Que agonia! Minha vida inteira está passando diante de mim. E é uma reprise da última temporada. Adeus. Ai, coitadinho. Eu vou arrumar alguma coisa para você comer. Que tal ração para gatos ou carne enlatada? Que tal carne de porco frita ou talvez comida chinesa? Comida chinesa? Nada nesse mundo vai me fazer comprar comida chinesa para você. Está se recusando a alimentar um gato faminto? 15 dólares de multa. Eu voltarei em 10 minutos. Alô? É do restaurante chinês? Gostaria de fazer um pedido. Yakisoba. Eu quero yakisoba. Hum, esse yakisoba está maravilhoso. A pena que vem tão pouco. Sobremesa. Não dá sorvete para o gatinho? Multa de 15 dólares. Mais uma multa de 15 dólares por causa do seu vestido feio. Meu restaurante preferido. Eu posso comer o que eu quiser. Não, não, não. Você aqui de novo? Não. Nas últimas três vezes que você veio aqui, eu quebrei. Expulsar o gato do restaurante. Multa de 100 dólares. Ah, caramba. Ninguém ousa dizer não para mim. Fica longe de mim, gato. Eu não estou a fim de pagar multa. Ai, fica longe de mim. Está todo mundo com medo de chegar perto de mim. Eu não posso culpá-los. Oi, Garfield. Não é legal? Ninguém está nos incomodando. Claro, não me incomodam porque eu sou adorável. Tudo que eu não precisava hoje, né, irmão? Você não é adorável. Não, Garfield, não. Não, de novo, não. Me deixe adivinhar. Abu Dhabi. Resposta certa. E por ter acertado a resposta, você ganhou uma passagem para passar as férias em Abu Dhabi. Aqui. Levo mais devagar e de forma mais complicada que eu consegui. Enviar o gatinho para Abu Dhabi. 500 dólares de multa. 500 dólares? 600, porque ele é muito fofinho. Viu? Até o robô acha. Ninguém quer chegar perto de mim. Nem o entregador de pizza. Eu ainda tenho que ser legal com o meu irmão. Eu tenho que mudar essa lei. Prefeitura, é aqui o gabinete do prefeito. Desculpa, não pode entrar sem autorização. Socorro! Miau! Esse guarda está me maltratando. Ele está maltratando um pobre gatinho. Miau! É, pode entrar. Obrigado. Foi a melhor ideia que eu já tive, Sam. Os robôs estão recolhendo toneladas de dinheiro. E a maior parte vai para o meu bolso. Compreendeu você, meu filho? Eu já escrevi um plano de como eu vou roubar tudo isso. Aposto que as pessoas adorariam ler isso. Quê? Me devolva isso! Eu ligo para você depois, Sam. Como ousa roubar o meu plano? Bem, na hora que você está tentando ler, alguém sempre interrompe. Rapaz, ele é muito desonesto mesmo. Você causou muitos problemas para mim, gato. Vou dar um jeito em você, desnaturado. Vou tratar gato acima do peso, multa de 100 dólares. Agarrar gato em defesa, 200 dólares. Ameaçar gato em defesa, 300 dólares. Gritar com o ferino, 500 dólares. Eu não vou pagar essas multas idiotas. Além disso, eu vou roubar todo o dinheiro arrecadado mesmo. É tudo um esquema para enganar as pessoas. Corta, por favor. Eu acho que essa não é uma boa hora para uma campanha de reeleição. E graças a um plano de roubo encontrado no escritório dele, o prefeito Grafton foi preso e acusado de ser muito, muito desonesto. Eu não falei? Bom trabalho, Garfield. Queria saber o que vai acontecer com esses robôs que aplicavam as multas. Eu consegui reprogramá-los para que eles dessem um jeito nos seus sanduíches. Muita mostarda no sanduíche, multa de 5 dólares. Fatia muito fina de carne de porco, 1 dólar de multa. Nenhum picles no prato, 200 dólares de multa. Roubar milhões da cidade é errado. Mas fazer sanduíches horríveis é realmente um crime. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Abertura O Superjusticeiro ataca novamente. Dá pra acreditar, pessoal? A loja de revistas em quadrinhos quer mesmo que eu faça lá a minha tarde de autógrafos. Eles querem saber se você realmente escreve seu nome. O que está acontecendo? Abertura A que horas começa a fila em torno do quarteirão? Adoro esses quadrinhos do cara ultra mega poderoso. Não estou entendendo isso, Sr. Arbuckle. Anunciei durante semanas que o senhor estaria aqui. Pensei que viesse todo mundo apreciar o seu trabalho. Estamos todos aqui. Não vieram nem pra ver o senhor nem pra ver a primeira edição raríssima da revista do cara ultra mega poderoso. Achei que todos tivessem interesse em ver uma cópia exposta da revista. Por acaso o valor dela seria um milhão de dólares? Pois é. O cara que me emprestou insistiu pra que eu colocasse um segurança do lado dela. Mas nem isso consegue atrair uma grande multidão. Mas vem pouca gente na loja. Não venho o suficiente. Eu corri atrás de ideias pra atrair clientes. Mas desse jeito eu vou ter que fechar a loja. Eu sei do que essa loja precisa. Isso. Precisa de adrenalina, de fama, da visita do mais super de todos os super-heróis, o super-justiceiro. Justiça. 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 Peraí, não estraga minha fantasia. Na semana passada eu comprei a coleção do Grande Mistério em quadrinhos com 425 volumes. Todos selados com plástico em perfeito estado. Se estão selados com plástico, como é que vai ler? Lendo, é. Coloquei as economias da minha vida inteira nessa loja e não estou ganhando nem pra pagar o aluguel. Não se preocupe, Rupert. Tudo muda. Um dia a sorte vai entrar por aquela porta. Tô aqui. Bom, por enquanto eu estou aqui. Isto é o super-justiceiro. Justiça. Justiça. É o super-herói de verdade. É um gato obeso com uma fantasia horrorosa. Os dois estão certos, garotos. E agora eu vou... Olha, dessa vez não fui eu. Parece que o barulho veio lá de fora. Minha vitrine. A revista milionária estava ali em cima. Tô repetindo. Não fui eu. Não foi culpa minha, viu? Sumiu. A revista número um do cara ultra-mega-poderoso desapareceu. Eu vou chamar a polícia. Odin, cuidado pra não pisar nos cacos de vidro na calçada. Alô, eu quero dar queixa de um roubo. De uma coisa muito valiosa. Como eu vou pagar essa revista caríssima? Eu tô falido. Vamos repassar mais uma vez. Faz como eu já contei, detetive. Era um cara com uma capa, parecia um super-vilão. Veio correndo com um martelo que tinha super-poderes. Aí ele quebrou a vitrine, bateu em mim, pegou um livro e sumiu. Entendo. Acho que consegue descrevê-lo para que nossa perita faça um retrato falado dele. Eu posso tentar, mas ele tava de máscara. Onde? Isso parece ser um trabalho pro super-justiceiro. Super-justiceiro, justiça, justiça. Cadê a minha dupla dinâmica babão? Ah, olá, dupla dinâmica babão. Cadê a sua fantasia? Ah, finge que tem uma. Usa a sua imaginação. Quantas vezes tenho que repetir que o parceiro da dupla não usa uma fantasia mais legal que a do super-herói. Ah, não dá tempo de mudar. Tem um super-vilão rondando por aí. Vamos lá. Você deve estar se perguntando se existem mesmo histórias do super-justiceiro, justiça, justiça. Claro que existe. Criminosos são aqueles sujeitos que se disfarçam covardemente pra poderem aterrorizar a vida dos humanos. Eu costumo usar como disfarce a primeira coisa que eu vejo. E agora? Aqui está a pizza que me pediu. Está claro que isso não vai assustar ninguém. Por acaso, tem as chuvas? Vamos achar um super-vilão malvado e desprezível e derrotá-lo. Por que é isso que os eróis fazem o tempo todo? É por isso. Não tem nenhum super-vilão malvado e desprezível rondando por aí. Vamos comer. Super-justiceiro! Super-justiceiro! Nem autógrafos, não. E você esqueceu meu eco. Tem um super-vilão malvado e desprezível assaltando um banco. Como assim? Peraí. Você disse que ele era desprezível? Isso. E era repulsivo. Também. Está parecendo um trabalho para o super-justiceiro. Justiça, 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 justiça. Ele também era muito perigoso. Está parecendo um trabalho para o parceiro do super-justiceiro. Me avisa quando derrotá-lo. Vou pegar onde? Olha ele ali! Ei, super-justiceiro, justiça, justiça. Acabei de roubar o banco onde você guarda seu dinheiro. O que você vai fazer? O que qualquer super-herói que se preza faria. Guardaria meu dinheiro em outro banco. Não! Agora é tarde. Ele já roubou meu dinheiro. Temos que recuperá-lo. Vai, meu parceiro emperiquetado. Chegamos! Quer desistir? Não. Veja como sou incrivelmente veloz. Olha só. Consigo dar uma volta completa ao mundo. Desculpe, não consigo nem falar. Tinha um engarrafamento na avenida principal. E aí? Quer desistir agora? Não. Veja como sou incrivelmente forte. Olha como levanto a coisa mais pesada daqui. Eu mesmo. John tem razão. Eu preciso perder uns quilinhos. Vai desistir agora? Não. Acho que é melhor fazer isso. Acho que vou desistir dessa história de prender super-vilões e simplesmente ficar numa boa. Norde! Entrei na parede desse jeito e os tijolos estavam fora do lugar. Norde! Acho que solucionei o crime. É, o buraco na parede me lembra uma história que eu li uma vez numa revista do cara ultra-merga-poderoso. Vem cá. Mega-poderoso, mega-poderoso. Ah, achei. Em qual edição será que está? Nessa. Nessa. Aqui está. É isso. Vamos! Para ser honesto com você, Robert, a possibilidade de achar esse super-vilão e recuperar a revista em quadrinhos é muito pequena. As chances de manter a loja também são. Vou voltar para a delegacia. Espera! Olha isso aqui na revista! Não tenho tempo para ler revistinhas. Leia. Só esses quadrinhos. O que está tentando me dizer? E o cara ultra-merga-poderoso diz, quando a janela é quebrada, os cacos de vidro voam na mesma direção com o impacto. Se os cacos estiverem do lado de fora, significa que a janela foi quebrada de dentro para fora. É verdade. Os cacos estavam na calçada. Significa que foi quebrada. Foi quebrada de dentro para fora. Vixe! Detenham aquele homem! Atrás dele! Detenham aquele homem! Você sabe para que lado ele foi? Valeu pelo nariz super-poderoso. Vamos seguir o seu faro. O que é quebrada de dentro para fora? Esse beco é sem saída, mas se ele vier por aqui, vai usar essa tábua pra pular a seca. Me livrei deles. Depois que eu passar pra lá, nunca mais me pegarão. Faco, me pinta aqui! Me pinta aqui! Mais um trabalho bem feito pelo superjusticeiro, ou melhor, eu mesmo. E quer saber? É isso aí. O segurança confessou. Puxa vida, valeu, detetive. Não me agradeça. Foi o gato que resolveu o mistério. É, eu mesmo. Me sinto como aquele bonitão louro do desenho com seu cachorro enorme e assustador. Por que está triste, Rupert? Recuperou a revista. É, mas eu vou perder a livraria mesmo. Nada que eu faço atrai cliente pra loja. Aí, se liga. Aqui é o lugar que apareceu no jornal. Cadê o super-herói que resolveu o caso do roubo da revista em quadrinho? É esse aí! O superjusticeiro! Justiça, justiça, justiça. Ih, rapaz, ele vem. Olha ali. Viu? Agora você tem clientes. Vários? Vários clientes. É, tenho muitos clientes. E aí, Batman? Pode o cotovelo. Não, calma, calma, calma. Já tem muita gente em minha volta. E aí, Madonna, já tem tanta gente em minha volta. Olha ali. Garfield salva o mundo A maior ameaça à vida deste planeta não veio de fora, mas de dentro, nem do espaço sideral, mas do mais profundo coração da Terra. Durante milhares de anos, o povo Sloth vive num reino governado pelo seu líder, o rei Glorm. Meu povo, o tempo de conquistar os seres que habitam o exterior do nosso planeta chegou! Vai ser fácil, porque eles são criaturas gordas e preguiçosas, e nós vamos tornar mais fácil ainda através do poder da protelação. Protelação é a atitude de deixar tudo para depois. Esse foi o modo mais eficiente que as pessoas inventaram para não fazer absolutamente nada. Eis uma demonstração do clássico Deixar Tudo para Depois. Garfield, por favor, põe o lixo para fora. Amanhã eu faço isso. Ah, e não esqueça que tem que limpar a garagem. Que tal semana que vem? Eu preciso que você leve uma encomenda na casa da tia Ivy. No século que vem eu levo. Adiar, adiar, adiar! Isso é o que significa protelação. Ai! Agora mesmo, em toda a superfície terrestre, nossas antenas estão surgindo, enviando os raios da protelação a todos os cantos do mundo. Raios que aumentarão muito as tendências da preguiça em cada ser. E assim, a energia cósmica bombardeou a Terra, se instalando em todo homem, mulher e criança, instaurando um sentimento profundo de que tudo pode e deve ser feito depois. Você é bombeiro, homem. Não vai combater esse incêndio? É. Depois eu cuido disso. Rapidamente, o Estado ficou completamente paralisado, fazendo com que o governador convocasse uma reunião. Como ninguém está fazendo nada, temos uma enorme crise. Para entender melhor o que está acontecendo, vou criar um comitê especial... qualquer dia desses. Pois então, ninguém me procure de jeito nenhum. Eu vou para casa fazer nada. Talvez eu deixe para depois. Com a superfície da Terra paralisada, o rei Glorm começou a enviar seu povo para assumir o controle do mundo exterior. Vai ser muito simples submeter as pessoas lá de fora porque elas não farão nada para se defender. Ninguém está fazendo nada lá em cima. Ninguém! Bem, existe uma possibilidade. O raio da protelação causa em todos uma total preguiça. Entretanto, em qualquer que já seja preguiçoso, pode causar o efeito inverso. Ficar muito mais ativo. Mas será que existe alguém assim tão preguiçoso? Não, eu não vou. E o raio transformou o cachorrinho num grande preguiçoso. O gato ficou exatamente o contrário. Sim, eu vou jogar o graveto e vai ser agora. Já, já! Pega ele, garoto! E traz de volta. O que você está dizendo? Vai pegar depois? Ah, deixa para lá. Eu tenho mais coisa para pensar. Garfield se tornou a criatura mais ativa da face da Terra. Jogou o lixo fora. Limpou a garagem. E ainda levou a encomenda de John à casa da tia Eve. Não fala nada. Você não está nesse episódio de verdade. Dava até para esperar um pouquinho mais para jantar, mas agora me deu uma baita fome. Eu não vou deixar o jantar para depois mesmo. Mas parece que Garfield é o único que está agindo assim. Eu até pensei em fazer um assado, mas vou deixar... para depois. Não, não, não. Faz agora. Além do mais, não posso ir ao mercado. O carteiro não trouxe meu pagamento. Pagamento? Eu vou pegar para você. O carteiro não entregou correspondência alguma. Eu vou entregar mais cedo ou mais tarde? Provavelmente mais tarde. Como é que eu vou arranjar alguma coisa para comer? Já sei, Vito. Até mesmo Vito, o pizzaiolo, estava... Bem, você sabe. Ah, meu pequeno gatinho. Eu queria fazer não uma nem duas pizzas, mas três pizzas deliciosas. Maravilha, faz agora. É. Assim que voltar das minhas férias na Itália. John não quer fazer nada. O carteiro não quer fazer nada. E o Vito também não. O que está acontecendo aqui? Mas que tragédia. O gato ficou pensando qual seria o motivo disso tudo, mas não conseguiu descobrir nada. Mas de repente... O quê? Como ele poderia imaginar que o rei Gloron e seu povo do centro da Terra estavam no parque naquele instante se reunindo na superfície comemorando o início da vitoriosa conquista do mundo? Povo Slot, conquista do mundo. E conta mais, conta mais. Eles usaram o raio da protelação para... Ah, eu conto para você outra hora. Não, conta agora. Até o narrador não quer fazer nada. Ele disse que estavam no parque. Antes do anoitecer, todas as pessoas da Terra trabalharão para nós. Elas servem para quê? Como assim? As pessoas da Terra não fazem nada. Como elas poderão ser escravas se não fazem nada? Não sei o que dizer. Ah, já sei. Depois que elas forem nossas escravas, vou reverter o raio da protelação para o que vai deixá-las muito úteis. Por isso. Oh! Avidor! O heraldoso mundo de três de fora! Então, vamos escravizar agora o povo da superfície e depois vou acionar o botão. E daí, seu homenzinho esquisito? Eu vou resolver o seu problema. Mas o que foi que você fez? Peguem ele! Agora mesmo! Deixa eu pensar. Ele disse acionar o botão. Eu vou preparar o jantar. Enquanto cozinho, joga o graveto e você traz de volta. Eu faço duas coisas ao mesmo tempo. Faço dez coisas ao mesmo tempo. Ei, Sr. Markle, trouxe a correspondência com o seu salário. E esse gato corajoso era perseguido por todos os lugares pelo povo Slott. Olha, ele está trabalhando. O narrador está de volta. Ele corria muito rápido, mas mesmo assim foi capturado. E não é que eu fui mesmo. Devolve o controle e depois vamos destruir você. O que será que acontece se girar o botão para o raio da protelação, hein? Vamos eliminar essa criatura. Mas podemos fazer isso mais tarde. Isso pode ficar para mais tarde. Puxa! É melhor eu guardar isso aqui comigo. Vamos conquistar a superfície da terra daqui a milhares de anos. E assim, o povo Slott e seu líder voltaram para a cidade deles no centro da terra e não foram mais vistos durante longo tempo. É maravilha! Oi, Ode! Parece que eu salvei o mundo novamente. Imagino que esse episódio esteja quase no fim. Só precisa da piada final. A gente sempre gosta de terminar com algo engraçado. O autor já deve estar me enviando uma piada. Vai chegar a qualquer momento. É, é isso mesmo. Bom, eu só espero que ele não tenha deixado para depois. Porque isso de deixar para depois não é comigo, não é Ode. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri